Rondônia recebeu, na segunda-feira, mais de 8 mil doses da vacina contra a Covid-19. As doses serão destinadas aos povos indígenas. A semana iniciou com a chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19. Foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através de um pedido de calamidade pública e chegaram através de um voo comercial. A vacina é a produzida em parceria com o Butantan, mas, dessa vez, o alvo dessas doses não são os profissionais de saúde. As 8.200 doses são prioritariamente para os povos indígenas e devem ser distribuídas aos de 6 do estado de Rondônia. Vai complementar todo o rol de acordo com a distribuição do Ministério da Saúde um total de 15.730 doses para a população indígena. Assim, nós conseguiremos atender ao Plano Nacional de Imunização, que é 100% da população indígena vacinada. Metade dessas doses será disponibilizada agora para os indígenas e a outra metade daqui a 28 dias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.